Música Olá professores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos realizar o experimento 34 da página 109, sobre a análise do solo. Esse experimento tem o seguinte objetivo, observar os componentes que formam o solo. A habilidade contemplada da BMCC é a EF03CI10. Para realizar esse experimento, nós iremos utilizar os seguintes materiais. Acompanhe aí comigo. 10 copos descartáveis, pequenos, 5 espátulas, 2 amostras de solo e 5 lupas. Agora, já com os materiais devidamente separados, vamos ao procedimento. Acompanhe comigo passo a passo de como realizar esse experimento. Divida a turma em 5 grupos e distribua para cada um, 2 copos descartáveis, 1 espátula e 1 lupa. Oriente aos alunos para que depositem com o auxílio da espátula, um pouco de cada solo nos copos descartáveis. Peça aos alunos para que observem as amostras sem o auxílio da lupa e com o auxílio da lupa. Em seguida, anotem o resultado. Agora, irei representar como deverá ser feito com seus alunos. Utilizem a lupa e façam uma anotação sobre tudo o que foi observado. Uma observação, as amostras de solo devem ser retiradas de ambientes diferentes. Prático, não é verdade? Após a realização do experimento, você pode organizar a turma e discutir com os alunos acerca de tudo o que foi observado e quais foram suas conclusões, propondo as seguintes questões. Primeiro, você percebeu diferença ao observar o solo com e sem a lupa? Explique. Após a análise dos solos, descreva as duas amostras observadas. Você observou algum ser vivo? Qual? Observe atentamente a resposta de seus alunos e dê suas considerações finais. Os solos são formados pela união de minerais, matéria orgânica e água. Também são formados pela degradação das rochas e decomposição de seres vivos. Ao observar a estrutura dos solos, é possível perceber que podem ser identificadas partículas de diferentes tamanhos e diferentes cores. Existem solos de diversos tipos, que são classificados com base na quantidade de matéria orgânica. quantidade de minerais, tamanho e cor das partículas. E esse foi o experimento de hoje. Espero que tenham gostado e consigam aplicar com seus alunos. Um forte abraço e até a próxima! Tchau!